E aí pessoal, beleza? Hoje vai sair mais um vídeo para vocês e será na praia pessoal, a gente está indo para Alcaçalada Beach, localizada na província de Kutui, então vamos lá, curtir. O que você está achando, madame? Ah, estou indo para uma praia, né? Deixa eu ver, 5h21, estamos saindo aqui agora e a gente vai mostrando aí que o decorrer da viagem, a gente vai mostrando, a gente vai parar um cumbinho ali para tomar um café também, famoso cumbinho aqui, tomar um cafezinho e depois partir o praia, chegar lá, previsão ali, umas 8 horas da manhã, chegar ali, é 2 horas de viagem aproximadamente, então já mete o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho para dar para a novidade, beleza pessoal? É nós, estamos juntos. Já colocamos tudo aqui dentro do carro, colocamos as coisas, colocamos o cooler, colocamos aqui a barraca, colocamos ali a comida, a biazinha está ali dentro esperando e partiu a praia agora, bom demais, hein? Ai, coisa boa. Pé na estrada, música, música boa. Qual a combina a gente vai? Aqui no Family, né? Meu amor, se você quiser, se você quiser ir no Family, no 717, você escolhe, hoje o dia é seu. É nosso, né filho? Tá ansiosa para ir para a praia? É, tá ansiosa? Acordou cedo. Tá falando com a vó dela aí no telefone, é, a vó dela tá falando com a vó dela no telefone, a gente vai viajar agora. Pessoal, mudamos de dente ali na Loja de Conveniência, mas como nós temos o nosso Joyful aqui, 24 horas, justamente, a gente resolveu tomar café aqui. Pra quem não sabe, esse aqui é o Joyful e as baratas. Não vou mentir pra vocês não, hein? Aqui a gente veio aqui, caramba, encontramos duas baratinhas uma vez aqui. Mas é assim, nós somos do povão. Vamos tomar as... E agora chegou o nosso café da manhã. Vamos tomar um café reforçado para poder aguentar a praia. E agora... Vai, mata que tá te batando. Café japonês é esse aqui. Café gostoso. Isso aqui na verdade é um café americano, né? É americano. Café japonês é comida mesmo. Então vamos tomar um café aqui agora. E partiu praia. Música Acabamos de chegar aqui em Wakassawada Beach. Olha só essa praia. Não, praia não. É só um porto, um mini porto aí. Mas ali... Estamos aqui a alguns metros da praia. Vou mostrar pra vocês. Encontramos o estacionamento. Pagamos aqui 1.200 ienes. Pra você que tá vindo de carro, 1.200 ienes, tá bom? Então a gente vai mostrar a praia pra vocês aqui daqui a pouco. É nóis, tamo junto. Pessoal, chegamos... Aonde? Praia. Lá praia, pessoal. Lá praia. Curti. Eu fiquei... Parece um urso. Esse inverno. Mas agora o verão chegou. E a gente saiu da toca. E eu vou mostrar essa maravilha pra vocês aqui. Que é... Essa praia. Eu amo praia, pessoal. Amo praia. Amo. A prainha... Está cheinha. Olha aqui. A caçalada beach. Nós viemos aqui ano passado. E não poderíamos deixar de voltar. Praia é vida, pessoal. Praia é vida. Não tem coisa melhor. Olha só. Dá pra jogar um futebolizinho aqui. Futebolizinho. Só tá começando. Agora o quê? Deve ser umas 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. Dá pra aproveitar bastante o dia. Curtir essa praia maravilhosa. E o bom dessa praia é que é pra criança. Família. Que é bem rasinha. Não tem... Não é fundo a praia. E ali dá pra você acampar também. Tem lugarzinho pra você acampar. Tem um espaço. Hoje a gente não vai dormir. Porque hoje aqui é domingo. Não vai dar pra acampar. Tá? Podia dormir, né? Por causa que amanhã é segunda. É. Mas infelizmente pra gente é trabalho. Pra você. É você que folga. E o cerco tá armado aqui. A barraquinha tá pronta. A gente deixou assim meio diagonal pra poder não pegar muito sol. Ainda só. A madame aí já tá com o seu coolerzinho. Tá aí. As suas bebidinhas. A cevada tá de guardado pra ela. Tomar uma. E... E a praia tá assim, ó. Bom demais, hein? Daqui a pouco eu vou ali filmar pra vocês verem ali a praia também. E aí, vamos tomar um banho? Já? Tomar banho? Já. Que isso, hein? Que corpite é esse, hein? Que isso, hein? Para! Caramba, frio, velho. Vamos tomar um baninho. E é isso, pessoal. A gente vai tomar um banho ali agora. Vamos lá. Tomar um banho gostoso. Me dá meu óculos aí, vida. Eu também tô branco pra ser um... Uma coalhada. A gente é o casal de branco, ó. Ó o... Ó o pezinho do casal. Ó o pezinho do casal. Aí sim. Cadê ela? Vamos entrar na praia. Tá gelada, hein? Ai meu Deus. Uh! Aí sim. Geladinha. Águinha gelada. Que delícia, hein? E aí, madame? Depois de um ano dentro da toca. Aí a minha filha ali, a Bia. Cara, tá frio, hein? Vamos, vida? Venha. Venha, venha de uma vez. Venha de uma vez. Venha de uma vez. E aqui, pessoal. O pessoal toma banho de roupa mesmo aqui. Banho de roupão. Aqui eles se escondem do sol. É incrível. Bora, madame. Olha ali, ó. E aí, garota? Tranquila aí? É. Fala pro português? Não, mas já vou não. Ah, tá bom. Vai querer ir pra lá? Vou tirar. Vai brincar lá então com ela. Vamos lá. Tietê! 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 E aí, moça, tá gostando? Tá ótimo esse climinha bom. Tá ótimo esse climinha bom. Tá bom, tá bom, tá? Bom, se você entrar, fica muito boa já. Olha, você quer ver um sereio? Tietê! Que coisa é só no da água. Não tem água. Não tem água. Meu ab VIDA! Aí sim, isso que é vida! Pessoal, eu vou deixar aí na descrição do vídeo pra vocês o local dessa praia que vocês vão adorar. tem certeza absoluta olha como a praia é assim ó a água é rasa ela não é funda então pra criançada pra família é muito bom então vocês têm que vim pra ver ver pra crer né muito bom aqui eu relaxo eu tô filmando mas daqui a pouco vou parar que eu vou aproveitar um pouco praia realmente vai vai fudendo um pouquinho só mas por enquanto tá de boa ainda ali para aquela banda de lá lá no final tem um monte de restaurante a gente vai almoçar por aqui mesmo nossa que praia velha é simplesmente a melhor pra mim até agora é essa aqui uma caçada bicho tem a da imobis também vou deixar na descrição do vídeo também o link do vídeo e vou deixar bem aqui pra vocês também ver tá espero que vocês gostem ai praiazinha boa só maravilha a madame ali vem vem tubarãozinha vem tubarãozinha venha vem a mim que fundo o que menina eu já vi uns brasileiro aqui tem uns brasileiro aqui já agora vou aproveitar com essa madame um pouquinho aqui hein madame aqui é só curtição hoje hein e agora a gente tá aqui agora dando aquela lanchada comida olha só comida que ele começa aqui mas não enroladinho é creme com bacon frango muito gostoso pessoal muito gostoso e tomando aquele mitsuya zinho e a madame como a madame tá só na servada hein é isso aí aproveitar o que é o que a vida nos dá né nos proporciona deus nos proporciona essa maravilha o estoque zinho aqui tá cheio olha aí o estoque zinho aqui tá cheio de bebida tem que o vizinho tem presunto queijo isso aí geradeira zinho tá boa o painel sol ali também tá de boa linha como vocês podem ver pessoal a japonesada eles estão banho de roupa mesmo ele vende roupa pra praia toma banho é diferente é uma cultura diferente né alguns 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 japoneses já começa a se vestir já gol como ocidental né biquíni fio dental e tal mas é bem pouco a maioria vem de roupão mesmo mas enfim cada um tem sua escolha cada um acha melhor se sentir confortável como vira o importante é se divertir e aqui no japão é assim a gente trazem muitas barracas assim olha só eu acho que no brasil já tem tenda né usa só o sombra aquela sombrinha 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 aluga no lugar pois é eu acho ela mesmo eu acho também difícil o pessoal usar isso aqui atenda né aqui no japão usa muito tenda só se for não sei se uma praia mais isolada mas acho que como o turismo lá no brasil de praia é muito grande então já tem tipo as barracas que já tem sua própria sombrinha mais uma mais uma curiosidade para vocês aí do japão sobre as vestimenta principalmente das mulheres japonesas que elas se vestem um roupão mesmo dentro na água com um banho de roupão eu tô aqui pegando solzinho gostoso não pegar aqui de bronze e é isso aproveitar a vida tamo junto e o pessoal tá chegando de roupão mas tá chegando até para fazer essa ideia lá no brasil pessoal o cara não tem trabalho nenhum só faz usa essa maquininha para furar a terra aí vai colocar a sombrinha pessoal vocês não vão acreditar a bia fez o sanduíche de presunto aqui e tem uma águia ali eu acho que é água tem um monte de espaço gigante aí você acredita que ela estava bem aqui pegou queria ter pego essa imagem cara foi foi linda só vi ele passando aqui pegando o pão dela cara caramba dia como e não mas como você é caramba caramba eu não sei que bicho é um gavião sei que é uma águia é grande velho quando eu chegou aqui perto eu queria ter filmado é moça é água e é grandona ela é linda de imagem marronzona eu subiu um negócio assim na América cara e aí quando eu vi todo o meu pão meu pão sumiu oi xiii cadê meu pão meu pão de mortadela pão com mortadela eu quero merendar olha aí pessoal foi esse aí que roubou a merenda bia safado eu tava planeando para pegar vai tacar aqui na gente pega aqui ó aí ó pegou a safada pegou pegou pessoal estamos aqui agora indo almoçar eu tô com as meninas aqui olha só aí via dá um tchauzinho aí pessoal tá um sol tinindo hein tá bom demais e aí tá gostando da praia relaxando eu vim aqui pegar logo o lugar e nisso já fez uma despedida veio aqui numa barraca do outro lado e a gente tem as comidas e aí pediu acabou de pedir aqui duas yakisoba e pedimos também um kareldon para almoçar estamos com fome como é de um restaurante estava fechado também mas agora a gente vai apreciar essa comida aqui vamos ver se é bom a última vez que eu vim eu comprei lá na loja conveniência vamos ver se é bom agora tá muito quente aí pessoal deve tá fazendo aqui uns 30 uns 35 graus aí tá quente demais aí sucessão térmica demais hein e daqui a pouco já pedir esse gelato também tô com uma vontade com um gelatinho desse olha só chegou o kareldon aí tá via tchan e só para quem não sabe o kareldon aí é um curry com uma massa japonesa é um macarrão é um macarrão mais grosso é uma delícia pessoal é uma delícia mesmo você tá bom filha a bia gosta a bia prova aí colocaram uma cebolinha aí ó curry com carne batata é muito bom chama-se kareldon se você estiver indo para o japão pode provar esse prato que ele é tradicional aqui no japão bom que bom que você está gostando a gente está chegando a nossa yakisoba olha o tamanho de fome aí ele estava de olho galera ele estava de olho vamos provar esse kareldon agora aqui nossa muito bom e aí provado é herdoso não perfeito acho que a bia tchan gosta né bia esse kareldon também não geralmente o curry o curry ele é herdoso mas esse aí está no ponto certo hein finalmente chegou a nossa comida um pouco demorada para a quantidade que vem mas enfim vamos comer que eu estou morrendo de fome hein prova aí mas esse aqui todo mundo sabe do brasil o yakisoba é o yakisoba original do japão tá vai lá mas prova lá o que eu estou vendo eles colocaram um pouco de wasabi em cima wasabi não como é chogar né chogar em cima que é o é a gengibre colocar essa folhinha aqui também uma folhinha aqui ó não é cebola não é um tipo de folhinha acho que esse é o nome que dá é bom é só o yakisoba é bom é só o yakisoba é quente mesmo vamos provar agora a gente também tá com uma cara boa mesmo tá quente gostosa né nossa perfeita a tempera tá bem forte muito bom meu Deus do céu olha provado provado muito bom perfeita ela é mais tipo macarrão cebola qual você prefere preferia do brasil ou do brasil eu preferia do brasil mas não que esse aqui não seja boa eu gosto do brasil porque vem mais esse repolhão mais é carne e tal né da cifrão que eu gosto eu vou falar a verdade também eu prefiro do brasil porque não sei se é o macarrão também o macarrão tá muito molezinho já eu gosto de macarrão mais al dente não o yakisoba tem que ser al dente mas enfim tá gostoso pessoal estamos terminando aqui de comer já terminei tá uma delícia muito bom aprovadíssimo deu dois mil e seiscentos ienes por aí a conta tá ótimo preço pra uma cidade turística né no caso a praia turística já estamos satisfeitos vou mandar um pouquinho aqui agora a gente vai alugar a gente vai alugar pra você tem como alugar aqui você paga tipo um seguro pra não roubar tem vários restaurantes aqui tem vários locais pra você comer é muito bonitinho aqui muito bom o local é bem família mesmo é a comida que a gente foi ali a gente comeu ali no restaurante foi boa gostei pra caramba então pessoal eu queria falar um pouquinho pra vocês sobre essa praia de Waka Salada Beach tá essa praia de águas rasas essa praia ela é totalmente rasa vou mostrar pra vocês depois de novo a gente vai no fundo no fundo não acho o fundo porque realmente é rasa e em 2016 essa praia tornou-se a primeira praia da Ásia a receber o status de bandeira azul uma prova de sua dedicação em manter a segurança e a beleza e uma coisa que eles previsam muito é a segurança aqui das crianças o tempo inteiro é tem uma mulher falando aqui na rádio pra você dar água pro seu filho não deixar muito no sol é eles tem um cuidado enorme com criança aqui tá e outra também e incentivo as crianças da boia colete prova de de prova de vida né prova de é salva-vida no caso então é bem organizado se vocês virem pra cá você vê que a praia é bem limpinha a areia ela não é tão é funda mas ela é macia que normalmente as areias daqui do Japão é bem é parece pedra dói no pé essa aqui não é bem macia mesmo parece praia do brasil olha aí estão dançando aí olha aí dança aí caramba olha aqui tem pra brincar vôlei futebol olha pra ali pra ali tem mais coisa eu acho que é mais restaurante aí já vai partir pra outra outra banda da praia ali pelo que eu tô vendo e aqui e aqui tem chuveiro pra você tomar banho você pode trocar você paga 200 ienes 3 minutos pra você tomar banho trocar de roupa tem vestiário tem tudo vende sorvete também aqui pra você cara é muito legal a estrutura aqui fizeram uma coisa bem legal e eu creio que vocês vão gostar se vocês virem pra cá pro Japão vamos pra essa região eu vou vocês virem pra cá vocês vão adorar de pupus né caraca velho os cara dá mafia aí vai velho caraca velho os cara dá mafia aí os cara dá mafia aí vai velho Esse pessoal ali é da Yakuza, são da máfia, não posso nem falar esse nome aqui porque os próprios japoneses não gostam que falem esse nome aqui, mas eles são da máfia sim, da máfia japonesa, eu não quis filmar tanto, eles são todos tatuados, eu não quis mostrar realmente por segurança mesmo, porque eles são eles que mandam aqui no Japão. Enfim, de vez em quando você vê umas figuras dessas aí espalhadas pelo Japão. Tá, outra coisa aqui também, se vocês comerem peixe, aqui no Japão é muito forte o gosto do peixe, você percebeu isso? Aham, eu não gosto do peixe. É muito forte, eu achei forte também. É porque é peixe de alga salgada na verdade, então é bem forte. Vocês querem boia? Aquinha boia, né? Olha só pessoal, alugamos aqui essa boia para o Bia, custou 500 ienes, tá? Bem baratinho, devolvi lá depois. Ai, tá muito quente a areia, meu Deus. Aí sim, família, sempre junto. Olha aí, todo mundo aqui na praia. Praia lotada, isso que é vida pessoal, isso que é vida, calma Maria, não tem onda, é uma praia que não tem onda. É muito gostoso, areia macia, água transparente, é vida pessoal, isso aqui é vida. Aê, madame, e aí, como é que você tá, madame? Beleza? É bom demais, né cara, isso que é vida, calma Maria, salgada, gente, salgada que nem... É salgada água, né? Mas é boa, é boa, é boa. Pode tomar um banho ali. Bem azul, azul, azul a água. Temos o jogador ali. Olha aí, o cara toma banho assim, de roupão. Os caras vêm tudo de roupão tomar banho aqui, pessoal, não estranho, tá, quando vocês virem aqui, tudo com roupão. E aí gatinha, tomar um banho aqui agora, relaxar um pouco. A gente vai deixar o meu celular lá na minha cabaninha agora, pra gente aproveitar aqui um pouquinho também. Pessoal, acabamos de tomar um banho ali, chegando aqui eu queria mostrar pra vocês que... Esse país é bastante seguro, olha só, eu deixei o celular ali em cima, deixamos aqui tudo, deixei até a carteira aqui, ninguém mexeu, nem nada. Olha só, a carteira tá bem aqui, ninguém mexeu, olha só esse país, né cara, é um país seguro. O celular tava aqui, meu celular, olha só. E tinha bastante gente aqui ao redor, e nada aconteceu, então... É muito bom onde você... Que você... Viver realmente aqui a gente vive, cara. Um país totalmente seguro. Não vou dizer que não tem um ou outro aí que vá roubar, mas... A maioria... Cada um tem o seu, todo mundo trabalha, então não há necessidade de roubar. Pode deixar aqui, tu não deixa as coisas aqui e vai ter água. Todo mundo faz isso, né? Todo mundo faz isso. Essas coisas, ó. É muito seguro, é muito seguro mesmo esse país. São três e meia da tarde, e a gente tá dando uma lanchada, aquela lanchada gostosa. Uma frutinha. Uma fruta, uma laranja, um kiwi. E pra finalizar um cheeto da Bia ali que ela tava comendo. E o sol ainda tá... O sol tá aí lindo demais. Infelizmente não vou poder ficar muito tempo, por causa que tem que trabalhar amanhã. Vamos voltar um pouco mais cedo hoje. Que são duas horas e meia de volta pra casa. Você responde assim... Eu cresci ouvindo... Laça a ver... Olha só você... Depois de me perder... Veja só você bateado... Você não quis ouvir... Você não quis ouvir... Meu coração... O meu coração já tem um novo amor... Você pode fazer... Só quem tem coração... Levanta a mãe e canta... Vai! E a brincadeira... Hoje acabou... Vamos ali agora tomar um banho... Tem chuveiro aqui também... Se você quiser vir tomar banho depois da praia... Tem disponível aqui... Você paga... Tirar o sal também... Paga 200 ienes... Para tomar banho 3 minutos... E é bem aqui... Vira da esquerda... Tem um banheiro aqui... Para tomar banho... Aí tem disponível aí... Para tomar banho... Então vamos... Tá aqui ó... Tem shampoo... Tem condicionador... Tem tudo para tomar banho aí... Paga já comi ainda... Barato aqui... Então pessoal... Acabamos de tomar um banho... Correndo... Correndo hein... Coisa linda... Foi correndo... 200 ienes... 3 minutos aí... Coisa linda... Bom... Agora voltar para casa renovado... Tomar um banho... Maravilhoso... E é isso aí... Curtiu a vida... Mas amanhã... É trampo... Tamo junto... Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo... Não se esqueça de curtir o vídeo... Se inscrever no canal... E ativar o sininho... Para estar pondendo novidades... Beleza pessoal... É nós... Tamo... Junto... Tchau...